Agora me profissionalizei, a agenda agora deu uma apertada. A campeonata do mundo inteiro, a gente tem 5 etapas do Mundial, 5 etapas do JiuTour. Então, a gente começa a montar a linha para as eliminatórias primeiro, que a gente faz uma linha de 2 ou 3 flips, 1 ou 2, 540. Mas na final mesmo, para mim, eu sou assim. Ou eu jogo tudo e vou para as cabeças, ou eu jogo tudo e erro e vou lá para o final. Tanto o meu psicológico também, que na hora ali você vê todo mundo olhando a pressão, o público ali, você fica meio na pressão. E no meu psicológico isso atrapalha bastante, mas estou melhorando. E eu pretendo correr a mega rampa também, eu tenho andado. E no meu psicológico isso atrapalha bastante, mas estou melhorando.